Já está, já é o que nos dá vontade de apresentar, já está, terminamos agora então. E foi ótimo, para mim foi extraordinário, é um privilégio poder fazer parte da história da televisão, porque na verdade o festival faz parte da história da RTP e da história do audiovisual em Portugal e portanto para mim foi um privilégio lhe perceber com estas canções espetaculares. Sim, sim, acho que estamos ambos muito felizes por estar a apresentar mais uma edição do festival e é realmente uma grande responsabilidade, tem este peso que é o festival da canção, mas depois foi tornado tão leve e tão fresco com os jovens que o passaram e tanto valor. Foi ótimo, foi ótimo e boa onda e as pessoas todas a curtirem e a falarem umas com as outras e agora no fim todas, foi muito bom. Agora, a próxima semifinal não percam e depois no dia 5 de março lá estaremos todos para aplaudir a grande vencedora que nos vai levar até aqui. E agora, peço desculpa mas vou dar um beijo na sonha. E aí